Eu largo a tudo e venho correndo, no meio da minha vontade Já mais tempo estou sofrendo, mereço um pouco de felicidade Eu largo a tudo e venho correndo, me melhorando esse sorriso Eu largo a tudo e venho correndo, me melhorando esse inferno Me leva pro seu paraíso Eu não preciso do que eu quero nem, eu não espero, eu não espero Mais tarde que me madrugada fria, na tristeza ou na alegria Nem se joga fora, amor a gente conquista, não há quem desista Seu coração chora, brigadas em uma roda, mas o amor se importa Nem se joga fora, amor a gente conquista, não há quem desista Seu coração chora, olha com vontade de dizer Ora com saudade de você Ora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto a você Não desista Não desista no que eu quero nem, eu desista Desista Nas traves quente ou na drogada friar Sem cuidar, tristeza ou na alegria Complicação se eu não rola, mas agora sim vai O que nem fecha não é fora Amor a gente conquista, não há quem quiser Se eu morar, se eu não choro Complicação se eu não rola, mas agora sim vai Nem se chorar, meu amor Amor a gente conquista, não há quem quiser Seu coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê É de ser que tanto te quero Te daria mal pra você Te daria tudo em querer É de ser que tanto te quero Te daria tudo em querer Te daria tudo em querer E eu não gostei Obrigado.